Antes de assistir os vídeos já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Capítulo 8 Juan afirma a Mário que tem certeza de que Luna está viva Gabi conta a Rafael e Renzo que a mãe de Luna a abandonou Hugo avisa a Helena que Teo chegará ao Brasil em breve Helena se recorda do dia em que Luna nasceu Rafael estranha o fato da casa de Luna ter explodido Renzo desconfia de Juan Zezinho e Alexia trocam provocações Luna cria um novo perfil para se comunicar com Juan nas redes sociais Kira aconselha Luna a não conversar com Juan para não despertar suspeitas Alexia faz sucesso cantando na festa sertaneja da cidade Graziella repreende Petra por tentar se promover com o desaparecimento de Alexia Zezinho admira Alexia e os dois se beijam